Qual é a próxima aqui? Viciada no jogo do tigrinho perdeu mais de 170 mil reais. Merecido. Esse que é o Brasil, cara. Se jogasse na KTO com cupom de zinfo... Não era tanto que você ia perder. Não, ia ganhar. O jogo do tigrinho tem levado pessoas a um vício capaz de levar famílias à inadimplência. O problema cresceu tanto a ponto de ter uma fila de espera para tratamento na aula de psiquiatria do hospital. Porra, meu. Olha isso aqui. A ponto de ter uma fila de espera para tratamento na ala de psiquiatria do hospital das clínicas de São Paulo. Abre aspas. Eu não jogo mais pelo dinheiro. É pela emoção. Prazer de estar ali jogando, apostando. Conta Jéssica Amaral em entrevista concedida ao SB Tólios. Desde o ano passado ela gastou mais de 170 mil reais no jogo do tigrólios. Pouco tempo depois ela deixou de pagar contas pessoais e começou a vender objetos da casa para conseguir apostar. Ela disse que vendeu até os brinquedos do filho para alimentar o vício. Isso aí. Vendeu o play do moleque. O transtorno do jogo é considerado uma patologia no Brasil. Dois milhões de pessoas sofrem com esse problema que começa com a ideia de conseguir dinheiro fácil. Um esquema que tem influenciadores digitais com milhões de seguidores. Não, só temos 70 mil aqui. Ou se tentando bem, supostamente, adquiridos com os ganhos. Isso a gente não faz. É... Viciada do tigre. Tem um vídeo aqui. Vamos ver. É essa lazarenta aqui? É. Mas é classe média, né? Ela tem dinheiro pra tocar fora. Média. Vamos ver. Eu não jogo mais pelo dinheiro. É mais pela emoção, sabe? O prazer de estar ali jogando, de estar apostando. Cheguei a vender celular, cafeteira, sabe? Caixa de som. Tem um brinquedo do meu filho que eu também já cheguei a vender pra acontecer, sabe? Café faz uma passada e criança tem que brincar com a imaginação. Chegou uma hora que eu não tinha razão. Ela tá fazendo bem, né? Eu fazia esse valor e nunca tava o suficiente. Caia de lá, cua. Cutuco. Nem tocou a trilha. Aliância não, porque vai dar dor de cabeça. Ah, vai vir com problema já, porra. Vai vender do... Inviste criança. Mas o cutuco, ela vai te pedir dinheiro. Não, me presta 100 reais aí. Não sei qual é a idade dela. Não dá pra fazer essa brincadeira aqui. Tava falando com o cara esses dias. Não sei qual é a idade dela. Não, ela falou meu filho, pô. Ela não vai ter... É, não sei. Não, se ela tem filho, mesmo que ela não tenha 18, ela já... Ela tá dando. Então falar sobre dar não é... Né? E o filho tem idade pra brincar, porque se ela vender o brinquedo, o filho tem no mínimo, sei lá, dois anos. É, é verdade. Não, ela é mais de 18, pô. É, porque se vender o brinquedo, é um brinquedo que custa alguma coisa pra você vender. Você não vende uma boneca. Uma boneca dessa. É. Vamos ver o resto do que ela tá falando aqui. Nunca tava o suficiente. E dobrava e perdia tudo, sabe? Em questão de minutos, horas. Faça as pessoas, sabe, saírem divulgando que você tá ganhando. Mas eu, como já tô nisso há dois anos, eu sei que prejudicou muito a minha família, o meu emocional, pra sair o quanto antes. Eu não jogo mais pelo dinheiro. A gente perdeu o papo de 30 pau na roleta. A roleta, ela é uma grande... A roleta do... Da bolinha? Mas a virtual. A virtual. Você conhece, gente? Antigamente, o cara tinha que ir até o cassino pra perder, né? É, tinha que gastar uma gasolina, uma veja em Ziz progresso. E aí, gastava com um isquinho. É. Conhecia um pessoal. Conhecia um atchuchas. Colou a mãozinha no rabo ali da tchucha. Jogava uma fichinha. Ficava amigo dos caras no cassino. Ficava amigo dos caras, conhecia todo mundo. Ficava num hotel. É, hoje o cara no celular perde tudo, né? É. Que aí você não podia falar assim, eu não perdi 30 mil. Eu gastei 30 mil na noite. E me diverti pra caralho. É, fiz amigo. É verdade. Porque você ir embora sem dinheiro, mas com uma carga... De experiência, né? E de memórias. É. Que você vai levar pra vida inteira. Agora, no celular, você não adquiriu nada ali, bicho. Não viveu nada. Não viu amizade, não viu um rabo. Não tomou uma. Não tomou uma, não conheceu os velhos. Tiro no banheiro. Charuto. A charuta vai no meio e dá um tiro. Volta... Volta loucaço. E fora que tem que se vestir bem também, né? Terninho. Você se apresenta bem pras pessoas lá do cassino. Um tiro no intervalo da roleta. Uma roleta, um tiro. Pera aí, vou dar um tiro ali, pô. Volta a dar um tiro. Isso é engraçado. Bota no 18 aí que eu vou dar um tiro lá. Já volto. Bota duas no 18 e na dois que eu já volto. Prepara o uísque pra mim que eu vou dar um tiro e vou voltar daquele jeitão, hein? Dá um tiro. Guarda aí meu lugar aí que eu vou dar um tiro. Foi meio Faustão falando isso. Imagina o Faustão nos cassinos. Guarda aí, guarda aí, pentelho, que eu vou dar um tiro ali. É verdade, ó. Tigana de fera aqui. Porra, quer que eu peguei o meu lugar aqui, porra? E agora é pra sentar aqui? Como é que vai ser essa porra aqui? E agora é pra sentar nessa merda aqui, meu? O Faustão de gravata borboleta, tá ligado? E agora é pra sentar nessa merda aqui? Porra, pentelho, pegou meu lugar, porra. E fica meio poderoso às vezes. A gente mistura os dois mundos. Vou dar um tiro ali. Pera aí que eu vou dar um tiro. Dá licença, que eu vou dar um tiro. É porque o cara já... A cadeira arrastando, né? Pera aí que eu vou dar um tiro. É engraçado porque o cara já tá com a vida entregue à droga, mas ele mantém certas formalidades. Com licença, que eu vou dar um tiro. Isso que é engraçado. É igual uma história que eu conheço. Que o cara tava sendo interrogado, e aí ele falou assim pro juiz, interrogado por tráfico e por posse de simulacro e tal. Simulacro é muito bom, né? Posse de simulacro. E aí o juiz tava perguntando pra ele sobre o procedimento da polícia. A polícia foi respeitosa com ele, se não se tratou ele, tava no momento da apreensão. E aí ele falou, tudo suave, vossa excelência. Dois mundos se colidindo, né? Bom, e a próxima aqui, depois do Tigrinho, nós temos a... Esse aqui é bom, hein? Deboche durante exercício de academia termina em pancadaria. Mas, Caião, não dá um... Não pinta um I can't fix her? A do Tigrinho ali, um casamento? Ou só um cutruco mesmo? Cutruco? Não fale em truco que ela já vai perder mais 10 mil. É, então. Você faz um cutruco, você joga um truco e dá um cutruco. Sabe o que é o problema? Eu fiquei sabendo uma história, inclusive de um ouvinte desse programa aqui, que ele tava conversando com uma mulher na DM, e sem nem ter saído com essa mulher, ela já tava pedindo dinheiro pra ele. Agora, se eu dar um cutruco numa que é vizinhada... Cara, gente que pede dinheiro é foda, né? É uma merda, né? E nem te conhece. Quanto que já foi, assim, de dinheiro emprestado que não voltou? Ah, eu não empresto, não. Eu não empresto, dizia pra ninguém, não. Às vezes não mandam uns pobres coitados lá, mandam umas DMs gigantes, dizendo que tá fudido, que tá na merda, e precisa de dinheiro. Acontece isso, às vezes? Acontece. Eu nem visualizo. Porque é um buraco sem fim. Você entra ali, ajuda, e aí daqui a três meses tem de novo. Aí você adquiriu um filho. Uma vez eu ajudei um cara a comprar ração pro gato. O gato é seu agora. Aí acabou a ração, ele falou, acabou a ração, eu preciso de mais. É isso aí. É de uma vagabundária. É que nem o jardineiro lá de casa. Nunca mais apareceu também. É o mimbiguinho. O mimbiguinho. Você não pode ajudar ninguém. Vamos ver se aqui é da academia aqui, ó. Alguém debochou de um exercício de alguém, e o pessoal saiu na porrada. Você está cansado dos mesmos podcasts o tempo inteiro? Nós também. Então desliga o YouTube e vai pro Saco Cheio TV. Podcast de verdade. Rádio 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 de verdade. E aí